Hoje vamos falar da classe maré ou classe marinha pra quem é mais antigo, nada mais do que um dos maiores agrupamentos desse universo e um dos mais interessantes que tem. Aliás, ele é responsável por agrupar os maiores dragões que existem, tanto em questão de tamanho quanto em nível de poder. Não é à toa que a classe maré tem a maioria das espécies colossais de como treinar o seu dragão, e é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Como tá aí no título, hoje eu vou mostrar os 5 dragões e leviatãs da classe maré, as maiores criaturas marinhas da franquia. E espero que gostem, e agora vamos começar! Antes de falar sobre cada espécie, vamos relembrar um pouco esse agrupamento. Quem acompanhou a história sabe que ela é uma das maiores que já existiu. Afinal, desde o início, a classe maré sempre foi muito respeitada e atualmente classifica mais de 50 espécies em toda a franquia. Ou seja, ela é muito importante e ao longo da história revelou dragões muito poderosos. Como seu próprio nome sugere, ela representa as criaturas do oceano que vivem de forma isolada e tranquila. Porém, quando são irritados, podem causar diversos problemas. Agora que todos se lembram da classe maré, vamos começar a lista falando do Cryfin luminoso. Um dragão diferenciado que surgiu no jogo School of Dragons e é um dos maiores indivíduos que existem. Podendo chegar a um tamanho colossal quando atinge a forma asa de titã. Como é mostrado nesse momento do jogo, o Cryfin tem uma evolução rápida e em pouco tempo atinge seu máximo de poder. Onde é capaz de nadar em alta velocidade e até mesmo realizar investidas pra fora da água. No mais, ele também consegue voar e curiosamente não possui poder de fogo. Mas é capaz de emitir raios de luz que cegam temporariamente os inimigos. Inclusive, o Cryfin é muito resistente e tem uma armadura rochosa que envolve todo o seu corpo. Semelhante a um casco de tartaruga. Isso permite ele enfrentar vários oponentes de uma só vez. Provando que é muito forte e também pertence a uma espécie muito rara. Pois até o momento só vimos um indivíduo em toda a franquia. Além de que o Cryfin é muito inteligente e se adequa facilmente em qualquer lugar. Valorizando ainda mais essa criatura. Como eu falei, ele atinge um tamanho surreal, embora seja amigável e tranquilo. Por isso, não podia ficar de fora e vai abrir a nossa lista. Seguindo com o próximo, vamos falar do Fogo de Bala. Um titã poderoso que apareceu em corrida até o limite. Ele com certeza é muito grande e pra ter noção, basta olhar o tamanho dele perto da Heather. Além do seu visual assustador, ele consegue disparar pedras energizadas que deixam um rastro pelo caminho e causam uma enorme destruição. Lembrando que ele foi mostrado em cerca de dois episódios e o mais interessante é que o Fogo de Bala estava carregando um navio na sua costa. Revelando que tem uma força corporal elevada e mesmo com várias dificuldades, ainda foi um problema pros cavaleiros. Essa espécie vive nas profundezas do oceano e pode medir cerca de 101 metros de comprimento. Ou seja, o Fogo de Bala é muito preparado e consegue nadar com muita rapidez, desaparecendo no fundo do mar em poucos segundos. No mais, ele também é resistente e suporta diversos ataques de forma tranquila. Embora na série ele meio que tava sendo obrigado a servir os caçadores, então tivemos uma pequena noção do seu verdadeiro potencial. No entanto, tá mais que provado que ele é de fato um leviatã dos mares e também vai fazer parte dessa lista. Agora que eu falei sobre o Fogo de Bala, não podia deixar de comentar sobre seu maior rival, o grandioso Estripador Submarino. Um dragão que apareceu junto com o Fogo de Bala e curiosamente salvou os cavaleiros. Essa espécie é uma das maiores de todo esse universo e com certeza uma das mais assustadoras. Não só pelo tamanho gigantesco, mas sim por sua capacidade corporal. Ele mede cerca de 50 metros de comprimento e sabe usar o tamanho pra ter vantagem. Aliás, o Estripador consegue se movimentar rapidamente pelo oceano e criar redemoinhos poderosos que sugam a água e literalmente tudo a seu redor. Diferente dos outros, ele não tem poder de fogo, mas é capaz de criar maremotos por conta da força dos redemoinhos. Desse modo que define ele é a resistência e sua forma de agir. Afinal, o Estripador tem uma agilidade muito alta e certamente é territorial. Por isso, ele acabou salvando os cavaleiros quando enfrentou o Fogo de Bala, revelando que tem um potencial enorme e não podia ficar de fora. Eu sei que vocês estão cansados de saber sobre ele, mas o Morte Púrpura é simplesmente um dos maiores indivíduos da classe Maré. Ele, de fato, é um Leviatã e quando apareceu pela primeira vez nesse universo, já foi relacionado com o fim do mundo. Pois, antes mesmo de se aproximar, já causava tremores de terra e de tsunamis, devido ao seu tamanho simplesmente colossal. Inclusive, o Morte Púrpura é até mesmo maior que a Morte Rubro e é um dos poucos indivíduos da classe Maré que dispara fogo. Na verdade, ele emite jatos de água fervente que podem explodir tudo o que atingir. Desde sempre, os Vikings temiam essa criatura e, na minha opinião, o Morte Púrpura é um dragão lendário. Devido sua história nesse universo e não é à toa que ele faz parte da classe Maré. Como esperado, ele costuma viver no fundo do oceano e, curiosamente, não pode voar. Então, ele se movimenta rapidamente pelo oceano e devasta tudo por onde passa, revelando que é muito poderoso e também vai fazer parte da nossa lista. Pra fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o besta implacável do Drago, o famoso Alfa do Mal. Ele, como muitos devem saber, é um dragão classe 10, definição dada pelo Perna de Peixe quando viu ele pela primeira vez. Depois de pesquisar bastante, eu descobri que classe 10 significa que ele é um dragão titã. Então, quando o Perna de Peixe diz isso, ele quer dizer que o Alfa do Mal é um asa de titã. Explicando porque ele era bem mais resistente e venceu o Alfa da Valka. E isso é a maior prova de que ele é o maior Leviathan dessa classe. Na cadeia alimentar, eu diria que ele ocuparia o primeiro lugar antes de ser derrotado pelo Banguela. Afinal, ele também não consegue voar e tem detalhes voltados ao oceano. Como nadadeiras e barbatanas em seu corpo. Vale dizer que o besta implacável é uma espécie forte por natureza. E, certamente, o Alfa do Mal, por ser um classe 10, tinha muito mais vantagem do que os outros. Desse modo, ele se tornou uma ameaça gigantesca e deu muito trabalho pra ser derrotado. Aliás, por ser um dragão marinho, ele passa quase a maior parte do tempo na água e só levanta quando realmente precisa. E, inclusive, a gente viu do que ele foi capaz e podemos utilizar como exemplo o próprio Alfa da Valka. Em relação ao disparo de gelo e a capacidade de liderar os dragões. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo mostrando os Leviathans da classe Maré. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e na descrição. Como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!